Tinha que parar, porque chegou uma pessoa, aí atrapalha a narração. Bonito esse jazigo aqui, do estado de Minas, não, estado e do município, não sei se pode entrar aqui, pátria, Oscar de Oliveira, Oscar de Oliveira, homenagem do estado e do município, Oscar de Oliveira, não sei quem é, nem estou filmando, pensei que eu estava filmando, estava filmando a minha cara, homenagem do município, olha lá, do estado e do município, homenagem do estado e do município, pátria e memória e glória, vive Oscar de Oliveira, Oscar de Oliveira, homenagem àquele nozoléu ali. Vou filmar lá de cá, porque tem, vou dar uma pausa aqui. Já tem essas aqui, João Manuel Gomes de Araújo. cemitério bonito, legal, muito legal. Será que dá para tirar uma foto aqui, filmando? Olha a capelinha. Vou ver se é o rapaz ali, o Renato. O cemitério fecha às 5 horas, então são 4h24, está quase na hora, terminar a filmagem e ir para casa descansar. Porque afinal de contas, estamos rodando desde que hora que eu saí, 8 horas. Saí de Juiz de Fora, aí fomos para Santos Dumont. São Paulo, de Santos Dumont, até agora, Arbacena, não sei se os caramba, 6V. Ficassei no alto aí, cemitério bonito, antigo, mais de 200 anos. Aqui nós temos a família Ferreira, né? Ferreira Mendes, Ferreira Araújo. Vou dar umas topadas aqui para me fazer uma... Ficassei no alto aí, cemitério bonito, antigo, mais de 200 anos. Que bonito a igrejinha. Olha lá. Muito bonita, né? A capelinha aqui do lado. Aí tem a sua concorrente. Essa aqui é a concorrência desleal, né? Mas está concorrendo com a própria irmã. Igreja católica aqui. E a outra igreja católica aqui. Só mais essa aqui. Mais bonita. Está tudo iluminado à noite, ó. Ó. Calça aqui é a Barbacena à noite. Quer curtir a Barbacena à noite? Olha lá, que bonita. Obrigado. Tem uma padaria por aqui? Aqui, assim. Obrigado, hein? Aqui, aqui, eu estou lá na frente. Ah, valeu. O que é melhor? Aonde? Lá na frente. Aquela lá da frente. Atravessa a rua ou não? Do lado de lá. Obrigado. E assim, a gente vai sabendo. Tempório. Tempório. Sentindo drogaria. Livre, ó. A fome está apertando e a gente não acha a padaria. E aí, ó. Conhecer a cidade à noite, Barbacena. Uma cidadezinha bem grandona, tá? Bem legal. Ó. Padaria a chamo. Papo de anjo. Padaria e confeitaria. Vamos ver? A padaria ali. Padaria e confeitaria. Ah? Praça Conde Prados. E viemos aqui. Descobrimos mais uma praça. Em Barbacena. A gente não tinha descido pra cá, não, né? Olha aqui, ó. Parece que tem um obelício aqui, ó. Ó, tem um obelisco. Vou tirar até uma foto assim. Olha lá. Tem que ir na casa. Ah. Esse celular aqui, ó. Tá com zoom? Ó, tá vendo? Fica melhor, ó. Você tem uma visita, tá vendo? 1.0. Sim. Ih, rapaz, tem dois pintos ali, ó. Olha. Dois pintos. Não sei o que... A praça mais sexy de Barbacena. Praça não, né? Fica de cara feia. Papai, aí só os inique. Inique vem e picha aqui, ó. Monumento desse. Inico vem e picha. Ó. Comissão LJF. Vou tirar uma foto minha assim. Ó. Temos aí, ó. Filmano, acho a praça. Ué. Tô filmando a minha... Ó. Lidinha, né? Desfalto, ó. Senta aí, Miguel. Tira uma foto. Praça termina aqui. Termina aqui, né? Então é isso, gente. Vamos voltar? Vamos voltar? Vamos. Vamos ver se a gente atravessa na faixa. Senão a gente vai acabar sendo potrelada ali. Os maus exemplos. Os maus exemplos atravessaram fora da faixa. Mal exemplo aqui, ó. Tem que atravessar na faixa, gente. Passeando a noite aqui em Barbacena. Aqui, a faixa é aqui, gente. Presta atenção. É, lá, ó. Aqui, ó. O moço gritou no carro. Olha a faixa. A faixa é aqui, tá vendo? Ô, cidade grande, só. Cadê ela? Olha ela ali. Olha ela ali. E é... Ó, a cidade aqui é grande. Tem até sinal. Miguel, aqui, ó. Na faixa. Não dá motivo de reclamar com nós, não. Espera aí, Miguel. Fechado pra gente, ó. O sinal está... Começando. O sinal está fechado pra nós, que somos jovens. Para montar seus irmãos e beijar sua menina na rua. Eles morreram. E o sinal está fechado pra nós, que somos jovens. Beirada aí, Miguel. Quase fechando. Eita, Brasília. Boa. Agora sim. Agora o sinal está aberto pra nós. O verde parece vermelho. Acho que eu tô ficando daltônico. Juizado especial, ó. Legal, hein? Para beijar seus e beijar sua menina. Na rua. Agora essa música vai ficar na minha cabeça. A música da Elisa Eidina. Aqui, ó. Onde nós fomos. Ó, padaria aqui, ó. Show de bola. Pensou, hein? Não pensou, hein? Os prédios aqui bem conservados, bem bonitos. Estão lá sendo. Alguns antigos. Outros mais novos. Outros mais novos. Outros mais novos. A mistureba danada. Coisa nova com coisa velha. Aqui o pessoal não gosta de manter muito coisa velha, não. Eles vão derrubando e fazendo os prédios aí, ó. Aí fica um pouco de casa velha. Um pouco de casa nova. Aí, ó. O Fuscão Preto pela cidade a rodar. Vem. Ó, vamos cá. Meu Deus do céu, diga que isso é mentira. Dá de esclareça, por favor. Ah, nem pronto. Eu mesmo vi o Fuscão. E os dois juntos. Eles se amam. Fuscão Preto. Você é feito de aço. Pois o meu peito é em pedaço. Também aprendeu matar o Fuscão Preto. Com o seu ronco maldito. Seu sorriso favore o bonito. Você fez desmoronar. A igreja vai estar iluminada. Show de bola. Foi mercado BH. A luz não, roxinha. A roxinha. Supermercado BH. O supermercado aqui diz que é mão. Amanhã vai estar fechado. Amanhã é sábado, não. Amanhã é ferial do carro. Ah, em domingo a gente compra. Não, pra gente lanchar amanhã à noite. Ué, vai comprar de uma vez? Não, não vai comprar de uma vez, não. Ué, você que sabe. Vamos lá, ué. Entrar no supermercado BH. Deve ser o supermercado Belo Horizonte, né? Dá um pausa aqui, gente, que eu não gosto de filmar muito. Parece que é uma calçada, mas é uma rua. Parece que é uma calçada, mas não é, é uma rua. Parece uma calçada, mas parece. Parece, né? Ele vai andando direto, mas vem calo. Normalmente rua é asfalto. Não, é negócio quadriculado. Aí também é, tá vendo? Olha lá, olha lá, a igreja iluminada. É, esse cachorro é muito chido. Ai, se é um dos nossos. Ai, se tem que guardar esse pão ali com os cachorros. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Aqui, amor. Adélia. Adélia. Vamos ver, tirão. Vamos ver se aquele ali gosta. Vamos ver se aquele ali gosta. Vou só um pedaço. Não estragar o pão inteiro, não. Quer? Aqui. Você quer? Pão? Quer pão? Acho que os pão aqui da cidade, os cachorros da cidade não gostam de pão, não. Dá aqui, mais um pedaço. Acho que eles têm com medo. Tá, mano? Quer? Toma, filho. Aí, ó. Pão, filho. Isso. Ela tá lambendo, mas não come. Ah, se fosse usado de casa, gente. Caramba. Eles devem comer ração, né? Só pode, ó, pão ali pra dar pros cachorros. Os cachorros... Não tem essa ideia de como é que passa. Pão? Eles devem estar querendo salgadinho, né? Aqui é aquela praça da preguiça que a gente passou, né? Não esquece que a rua é calçada, hein? É calçada, não. Na verdade, não é calçada, é rua. É. Ao contrário. Agora você sabe onde que a gente vai descer? Acho que ele é com a rua ali. Naquela, na outra. Para de encontrar. Ó, os homens, ó. Os homens estão de olho no C. O C.M. Que que é isso? Tá querendo, hein? É guarda civil municipal, ué. Tão olhando uns malucos ali, ó. Tão dormindo. Mas tem morador de rua nessa cidade, gente? Caramba. Muito morador de rua. Eu acho que é aqui. Não é aqui não, mano. Não, né? Não, aqui foi onde a gente perguntou. Só que, Claudinho, acho que é na próxima. Miguel. Pera aí, Miguel. Vamos atravessar aqui, ó. Vem. Tá vendo, ó. Pera aí, espera um cadinho. Ele que separa. Ó, aí eu olho pra esquerda. Vem carro. Não, pode atravessar. Ó, lá vem uma mota. E assim estamos aqui. Os vampiros de Barbacena. Os vampiros de Barbacena. Vem conhecer a cidade de dia. Vem conhecer a cidade de noite. Vem conhecer a cidade de noite. É. Com certeza. Eu não sei na foto aqui. Do lado de lá, né? Olha. Ó. Eu amo Barbacena, tá? Só que tem um Q, tá? Olha lá um Q, que eu não sei o que que é. Quem souber a minha fala. Eu amo Barbacena. Mas tem um Q ali, ó. Barbacena de alguma coisa. Centro de Barbacena, sei lá. Ó. Ela tá apaixonada na sandalinha da Usaflex. Eu não, Carlos. Eu tô, é, bestificada com preço. É, mas é? Olha, aquela sandalinha ali, ó. Anabela, ó. Leva lá. 399,99. 399,99. 400 reais uma sandália, gente. É porque é de grife. Pelo amor de Deus. Você acha lá no... Aqui outra sandalinha bonitinha. Não. 329, ó. Acha no chinês baratinho isso aí. Não, não. Não, mas não é bom. Isso aqui é bom. É, chinês. Ele é bom. Não é bom. O bebê é bom, mas é muito caro. É. É. Agora já estão abertas até mais tarde. Algumas, né? Medicamento. Outras ali. Acho que a gente desce aqui, né, amor? Acho que a gente tá. Vamos gravar até lá onde a gente tá hospedado. Pra vocês verem. Aqui, Miguel. Atravessar aqui. Tem que olhar pra esquerda, tá? Pode ir. Pode ir. Se matar a gente, a gente processa, né, amor? Se matar a gente, a gente processa, né, amor? Tem que parar. Vai, mulher tá ok. Fazer ok pra mulher também. Se não, vai dar o ok pra mulher também. Aqui já tá na área mais escurecida. Vamos trabalhar pra lá. Falar com a Miguel. Tá mais claro aqui, ó. A avenida principal de carros, né? Não é uma parte de pedestre. De pedestre ali em cima que a gente tá vindo. Aí em cima é aquela... Tem aquelas... Tem aquela... Negóis de pedestre. A avenida principal. Ali embaixo, aqui em cima, tem mais movimento de gente. E aqui embaixo tem mais movimento de carro, né? A gente tá hospedado naquela rua ali, à esquerda. O menino tá gostando. É bom que ele gasta bastante energia. Deve dormir cedo hoje, né? Não. Amanhã a gente pode acordar que horas? Umas oito horas, amor? Não sei. Eu acho que serve. Até que horas que serve café? É, até as nove. Mas é que acontece como que quando chega a noite parece que vai de dia. Ah, é? Tem gente que vira. Tem o relógio biológico assim. Tem gente que é mais diurno. Ou seja, rende mais de dia. E tem gente que rende mais... Então você é noturno. Você rende mais à noite. Futuramente você vai arranjar um trabalho pra você fazer de noite. Entendeu? E vai dormir de dia. Igual vampiro. O conde Miguel. Vai ser. De branco, né? E deixar a unha crescer. Deixar a unha crescer. É. O conde Miguel. Meu amor, tá perdida? A minha mulher se perde com a facilidade. Olha lá. Aquela novela tava falando do Cicp ali, ó. Não era? Novela que você tava vendo? A minha esposa tava vendo novela. Eu vejo a novela. A televisão tava ligada. Tava ligada. Tava ligada. Tava ligada. Terreira Gomes, sabia a mesma. Cicp. Será que ela quer lá na presa não pegar Netflix, não? A gente nem testou, né? Vou te colocar a nossa conta nela. Ligou a nossa. Eles que pegam sim. Pera aí, Miguel. Sei que a gente passou pelos correios, ó. Quando a gente saiu do hotel, a gente passou pelos correios. Estamos chegando. Lava jato. Passamos um lava jato. Acho que é logo aqui, ó. Logo aqui. Não tá parado aquele carro preto ali. Homem de Correio. Olha que legal. Já começou o negócio de Natal, viu? Uhum. Que que é isso? Acho que é aqui, ó. Estamos chegando, gente. A filmagem tá acabando, hein? Vocês já deixaram o like? Não deixou? Ah, meu pai do céu. Deixaram o like ainda, amor? Não deixaram. Não deixaram o like ainda? Não deixaram agora? É, tem que deixar agora. Porque tá acabando, ó. O Fugiu de Espanasa. Tá chegando ali o hotel, ó. Hotel Martinelli, sei lá. Martelli, uma coisa assim. Opa! Olha lá, ó. Então é isso, gente. Obrigado. Vou acompanhar esse vídeo diferente. Muito louco. Olha aqui, Miguel. Miguel. Miguel, aqui. Tá? Olha lá. Hotel Miranelli. Olha aí, Martelli, Hotel Miranelli. Valeu.